O helicóptero Águia da Polícia Militar está há 16 anos em Joinville. E nesse período, a aeronave já participou de mais de 12 mil ocorrências. Os tripulantes ajudam a salvar vidas, prender bandidos e patrulhar as praias e também as cidades. Olha só. Do alto da aeronave, o suspeito é monitorado. As informações são repassadas via rádio para as equipes policiais que estão em solo. Foi dessa forma que a tripulação do helicóptero da PM conseguiu auxiliar na prisão de duas pessoas suspeitas de roubarem uma lote de dinheiro na saída de um banco. Essa é só uma das missões em que o Águia é acionado. De janeiro de 2001 a setembro de 2017, foram 12.352 chamados. As ocorrências vão desde acidentes diversos até o transporte de órgãos para transplante entre hospitais. Nossa atividade é multimissão. Então nós temos uma variedade bastante grande de atuação. Nós vamos desde os resgates em rodovia, resgates na mata, no mar, apoios policiais, apoio a outros órgãos como SAMU, os bombeiros, mas com certeza o mais gratificante é quando a gente tem uma participação no resgate e pode auxiliar no salvamento de uma vida. O custo é alto. Por ano, o governo investe cerca de 5 milhões de reais para manter o Águia. A vantagem do equipamento é conseguir chegar com rapidez em locais onde outras equipes não chegariam, como no caso das operações em matas fechadas ou em alto mar. Em mais de 16 anos, a aeronave do modelo Esquilo socorreu 4.373 pessoas. Foram mais de 9.300 horas voadas em 44 cidades de Santa Catarina. Em média, são dois chamados diários. Nos 42 dias em que ficou fora de operação por problemas na renovação do seguro, estima-se que mais de 80 ocorrências deixaram de ser atendidas. A base foi situada em Joinville por uma questão estratégica. Ela fica no meio do caminho para os resgates na Serra Dona Francisca ou no litoral catarinense, localização que se torna fundamental com a chegada do verão. O deslocamento dos turistas em busca das praias catarinenses congechou na rodovia. E chegar até o local de um acidente é um grande desafio para as ambulâncias. Na contagem regressiva para salvar uma vida, cada segundo se torna importante. Quem sobrevive geralmente volta para agradecer. Foi o que mostramos em março de 2016. O menino Leonardo, na época com 10 anos de idade, conseguiu realizar um transplante de rim no Paraná graças ao rápido deslocamento. Para as equipes, a recompensa está no abraço e na contabilidade de mais uma vida salva. Isso nos emociona e nos motiva cada vez mais para continuar prestando esse serviço de excelência para a sociedade.